O Supremo Tribunal Federal retomou em sessão virtual o julgamento do recurso do INSS sobre o caso da chamada revisão da vida toda. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A chamada revisão da vida toda é o recálculo de benefícios previdenciários para assegurados que tenham ingressado no regime geral de previdência social antes da lei de 1999, que alterou a forma de cálculo dos benefícios. Em dezembro do ano passado, o Supremo entendeu que esse recálculo é constitucional e decidiu que deve ser aplicada a regra mais benéfica no cálculo da aposentadoria. Na prática, os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas podem mudar dependendo do caso. Em março deste ano, o INSS pediu esclarecimentos ao Supremo, inclusive quanto ao momento em que a decisão passaria a valer. Entre os pedidos está a restrição dos efeitos do julgamento. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Em julho, ele suspendeu os processos que tramitam nas instâncias inferiores até a decisão desse recurso pelo STF. A análise dessa questão foi retomada nesta sexta-feira no plenário virtual. O ministro Alexandre de Moraes, relator, e a ministra Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, aceitaram em parte o pedido do INSS, propondo como deve ser a aplicação da decisão sobre os pagamentos. Eles entendem que a decisão não pode provocar revisão dos benefícios previdenciários já extintos. Agora, eles divergem quanto à data de produção dos efeitos. Para Moraes, as parcelas que ainda serão pagas devem ser corrigidas a partir da data do julgamento do caso no Supremo, ou seja, do dia 1º de dezembro de 2022. Para Rosa Weber, a referência deve ser o dia 17 de dezembro de 2019, data em que o STJ confirmou o direito à correção aos aposentados. Já o ministro Cristiano Zanin entende que o caso deve voltar a julgamento no STJ, mas, se for voto vencido, ele propõe a data da publicação da ata do julgamento de mérito, ou seja, 13 de dezembro de 2022. O presidente e ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o voto de Zanin. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto é dia 1º de dezembro. Sim.